Boa noite, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Muito feliz com tudo, meus amores! Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é o famoso bolo de fubá, fofinho, com apenas três ingredientes. Esse que a gente vai fazer é diferente daquele que a gente fez as outras vezes e que vocês acessaram. Esse aqui é mais fácil, não é isso, mãe? Esse aqui é mais fácil e fica mais bonitinho. E esse aqui é mais fácil de acertar. E a medida do copo é 200 ml, não é isso, mãe? Isso mesmo! Então, como eu já falei, é um bolo de fubá fofinho com apenas três ingredientes para você fazer no café da manhã, no lanche da tarde, no lanche da noite, no horário e no dia que você preferir. Não é isso, mãe? Então vamos lá! Isso mesmo, pessoal! A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida e econômica e muito! Muito saboroso! Então vamos começar essa receitinha muito fácil. Aqui a gente vai pegar uma bacia, nessa bacia a gente vai colocar, pessoal, os ingredientes, que é... A Sarinha vai falar! É... Um copo... Um copo e meio? Só um copo! Um copo de 200 ml? Um copo de 200 ml de fubá! Isso! Esse fubá é o que vende no supermercado! Gente, o fubá, ele é... E eles são... E ele é pré-cozido, né? É! É o que vende no supermercado! Olha, ele é bem fininho! Ele não é aquela massa de fazer cuscuz! A flocada! Ele é uma massa bem fininha! Então aqui a gente colocou um copo de fubá, aqui a gente vai colocar meia caixinha de leite condensado, tá? Da preferência, pode ser qualquer um, coloquei a metade. E aqui, meus amores, a gente vai colocar o que, Sarinha? Quatro ovos! A gema! Quatro gemas! É porque é assim, meus amores, deixa eu explicar. Essa parte, ó, aqui, os dois juntos formam um ovo, né, Sarinha? Sim! Aqui tá as... Claras! Claras! E aqui tá as... Gemas! Então agora, nessa, a gente vai peneirar as gemas, tá, pessoal? Porque as claras a gente vai já... Vai ser a segunda parte do vídeo! Então vamos lá! Olha, aqui tem as quatro gemas do ovo! E aqui, ó, a gente pega uma colher, deixa eu peneirar mesmo, ó, pra tirar essa capinha, ó, pronto! Agora aqui a gente vai reservar pra cá, e aqui a gente vai misturar esses ingredientes aqui. Aqui é a primeira etapa, tá, pessoal? Olha, você pode pegar um fuê, uma colher de pau, uma colher que você tiver aí, que também dá super certo. Olha, fica parecendo assim um cremezinho, que a gema é bem amarelinha, o fubá também, ó, fica bem amarelinho mesmo. Aí o que a gente vai fazer? Aqui a gente já misturou tudo. E sem contar que esse bolo não vai o quê, Sarinha? É um bolo sem trigo e sem fermento. E sem leite, né? Ah, mas vai... O leite que vai é o do leite condensado, mas se você quiser, já existe o leite condensado sem lactose. É, meus amores, então essa foi a primeira parte. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou reservar essa parte pra cá. Agora a gente pegou aquelas claras, né, Sarinha? Aqui tem quatro claras. Aí, gema, a gente já misturou, ó, lá na primeira etapa. Agora a gente vai pegar essas claras. Vão levar pra batedeira. Aqui tem uma batedeira. E aqui a gente vai colocar as claras de quatro ovos. Os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. E agora, meus amores, o que é que eu vou fazer? Eu vou levar pra bater na batedeira e vou deixar virar o que, Sarinha, aqui? Em neve, Sarinha. Um ponto em neve. É, eu vou ficar batendo lá até ele virar um ponto em neve. Então já já a gente volta pra gente continuar essa delícia de receita. Então até já, pessoal. Então, pessoal, a gente ficou uns três, quatro minutinhos no máximo. Olha, gente, como ficou lindo, ó. O ponto é esse. É um ponto de neve que vocês estão vendo aqui, ó. Aí o que a gente vai fazer agora? Eu acabei de colocar o forno pra ir lá pré-aquecendo. Agora, meus amores, a gente vai colocar, ó. É, vou... Ó, vou colocar aqui essas claras em neve, né, Sarinha? Sim. E a gente vai misturando, pessoal. Então, pessoal, aí aqui a gente vai, ó, automaticamente misturando devagarinho, ó. Pros três ingredientes, né, Sarinha? E se misturando, pessoal, olha. A gente vai fazendo isso. Ó. Enquanto eu misturo aqui, Sarinha, eu queria pedir o quê? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. Desculpa o barulho, é porque eu tô tentando tirar aqui, mas tá dando certo. Aí você... A minha forma já está ali no ponto, só pra gente colocar, ó. Não fica muito doce, né, Sarinha? Fica com gostinho bem suave, pessoal. Ó. Vou colocar todas as nossas claras. Pra gente misturar. Não tem como dar errado, é só colocar tudo, misturar tudo e levar pro forno. Ó. Você vai colocando assim, ó. Devagarzinho. E dá certo, tá, pessoal? Você vai envolvendo os três ingredientes. E já tá praticamente já tudo misturadinho, ó. E agora a gente vai pegar aqui a forma pra colocar. Então, meus amores, ó. Misturei, misturei, misturei tudo até ficar tudo bem junto e misturado. Agora a gente vai colocar todo esses ingredientes aqui nessa forma que já está no ponto, ó. Olha. Olha como ficou linda essa massa, né, Sarinha? Sim. E não vai fermento, tá, pessoal? Agora a gente vai levar pro forno. E quando estiver pronta, a gente volta pra mostrar como ficou essa delícia de receita. Então, até já. Então, pessoal. Voltando, gente. 30 minutos no forno. Olha como ficou lindo, né, Sarinha? Agora a gente vai colocar aqui, ó. Eu vou tirar da forma pra colocar no prato. Então, pessoal. Um lado ele ficou desse jeito que vocês estão vendo. Eu achei mais bonito esse, né, Sarinha? Sim. Que é o lado da frente. O outro é o lado do fundo. Agora a gente vai cortar um pedaço pra vocês verem como ficou dentro. Então, pessoal. Chegou o melhor momento que é tirar um pedaço pra vocês verem. Gente, tá muito fofinho. Tá tão fofinho que parece uma bucha de lavar louça. De tão fofinho que tá. Né, Sarinha? Sim. Olha, meus amores. Tão servido. Bem amarelinho, ó. Nossa, eu gostei muito de fazer esse bolho. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Então, meus amores. Tão servido. A gente vai finalizar por aqui, ó. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E vocês façam com o cafezinho tudo de bom. Então, é isso, meus amores. Se eu não tiver chegando esse vídeo, se eu venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações, um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.